MÚSICA 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 Se a liberação chegou! Se a liberação chegou! Se a liberação chegou! Boa vez, o que você quer? Boa vez, a liberdade! Boa vez, a liberdade! Todos nós 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 estamos na hora de felicitar! Todos nós nós estamos na hora de felicitar! Uhul! Se a liberação chegou! Se a liberação! Se a liberdade chegou! Se a liberação chegou! Se a liberação?! Se a liberação, se a liberação! Se a liber Rocko que vinha no Tranquil, Deu nós mesmo, E a liberdade chegou com os passos chegar! Se a liberação chegou! Se a liberação chegou! Jagar jogouなんだ classe 네가 fly! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.